Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras de alvento e voou E foi, foi amor, sei que foi, mas você me magoou Quando abri aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde em implorar E foi porque quis, tivei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje me dói Eu sei que isso vai passar, mas hoje me dói